É isso mesmo Lombardi, a confusão toda aconteceu no final de semana na cidade de Sarandí. Policiais militares foram até a residência no Jardim Floresta, na rua Otávio Colli, aqui em Sarandí mesmo. A confusão começou através de dois irmãos que estavam brigando por causa da própria mulher. É o seguinte, logo depois que viram a viatura, saíram correndo em alta velocidade. Um estava dirigindo um veículo Gol e o outro um Monza. E depois da polícia abordar eles, eles confessaram que na casa havia um revólver calibre 38 e também no veículo uma espingarda calibre 28 municiada. Um deles ainda, para intimidar o outro, deu um disparo de arma de fogo com a espingarda calibre 28. Policiais militares levaram os dois presos para a delegacia de Sarandí. Quem tem mais detalhes é o capitão Dias da polícia militar. Exatamente, tivemos essa espingarda aí, um 38 que foi apreendido nessa ocorrência. E também temos várias armas que estão sendo apreendidas aí, quase que diariamente tem caído arma apreendida aqui no nosso município. Isso é resultado aí de um bom trabalho feito pelas equipes aí. E aí E aí E aí E aí